Eu postei aqui no canal a atualização do meu Redmi Note 11 para o Android 12 e parte do vídeo eu fiz com o meu centro de controle transparente. O que gerou muitas dúvidas, então nos comentários tinham muitas perguntas de como eu deixei esse centro de controle transparente. Bom, eu tinha deixado esse centro de controle transparente aplicando uma tela de bloqueio personalizada. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer essa tela de bloqueio com efeito de profundidade para qualquer wallpaper. Esse wallpaper, por exemplo, fui eu que criei. Porém, eu descobri uma forma de deixar o seu centro de controle transparente sem ter que aplicar dois wallpapers para fazer esse efeito de profundidade e vou mostrar para vocês nesse vídeo. Mas antes, já vem aquele pedido mega, ultra, super especial. Não esqueça de deixar o seu like porque é muito importante. Compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Inscreva-se no canal porque ainda vem muita. muita novidade por aí. Agora sim, blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! Hello, more inscritos e ainda não inscritos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu disse no vídeo de hoje, eu vou mostrar como deixar o seu centro de controle transparente de uma forma muito mais fácil sem ter que aplicar dois wallpapers. Primeira coisa que a gente precisa fazer é aplicar um tema. Então, a gente vem aqui em temas, vem aqui na busca e vai procurar por AP. Já de cara, ele vai te dar aqui o AP Evolution. Você vai baixar, é grátis. Após baixar o tema, você vai desmarcar as opções sistemas e ícones tela inicial ou vai deixar marcada só tela de bloqueio e vai aplicar. Aplicar. Aplicou, você vai voltar. Você vai voltar aqui no seu perfil, vai vir em Personalizar, Estilo de Bloqueio. Já foi aplicado o tema só no estilo de bloqueio, você vai personalizar. E aí é que está a mágica. Você vai escolher o seu wallpaper. Aqui tem duas opções. Você colocar uma imagem PNG por cima e uma em JPG normal que vai ficar por baixo. Mas você vai aplicar somente na de baixo. Vai vir aqui. Vai na sua galeria. Vai escolher um wallpaper. Vou pegar isso aqui, essa foto. Vai sair. Seu centro de controle já está transparente. Porém, a sua tela de bloqueio ainda está com o wallpaper do tema. Você vai dar um clique duplo aqui. E aqui ele te dá opções de wallpapers já do próprio tema. Caso você não queira, você também tem essa opção aqui. Que você só vai poder usar esse wallpaper, mas você pode mudar a cor do relógio. Ou se você quiser usar o seu próprio wallpaper, aquele que a gente já aplicou. Você vem aqui em Efeito de Profundidade. E seu wallpaper já está ali, lindo e maravilhoso. Para você editar, você dá um clique duplo. Vem aqui e você pode escolher o estilo de relógio. Tem três estilos, o mais fininho, o mais grosso. Fica a seu critério. Você também pode configurar essa tela de bloqueio. Por exemplo, tirar esse texto, adicionar atalhos. Você vai voltar em temas, onde a gente estava personalizando. E aqui você tem as opções. No outro vídeo, onde eu mostrei como fazer aquela tela de bloqueio com efeito de profundidade. Eu já falei sobre todas essas opções de uma forma mais detalhada. Então, se você quiser mais detalhes sobre como configurar essa tela de bloqueio. Eu vou deixar o link do vídeo. Vocês vão lá e dão uma olhadinha. Agora, eu vou fazer a coisa assim mais básica, mais importante. Você tem a opção de colocar na tela quatro ícones abaixo do relógio. Aqui você tem a opção de escolher até quatro mensagens para aparecer lá na sua tela de bloqueio. Aqui em Lock Screen White Bar, você tem a opção de mudar a cor daquela barra que fica aqui embaixo. A minha está em branco, porque meu wallpaper é escuro. Mas se vocês colocarem o wallpaper claro, vocês podem mudar aqui para black. E aqui você pode escolher o texto que você quer colocar naquela barra. Você vem aqui e apaga. Ou você deixa sem texto nenhum. Ou você coloca o seu nome ou o que você quiser colocar. E aqui em Short Cut, ele vai adicionar os atalhos à sua tela de bloqueio. Aqui você vai escolher se você quer acionar aqueles atalhos com um clique, com um clique duplo ou pressionando. E aí fica a critério. Está tudo configurado. Vou sair. Vamos ver como ficou essa tela de bloqueio. A barrinha branca sem texto, os atalhos e os quatro ícones que foram adicionados. Se você quiser editar, você dá um duplo clique, vem aqui e tira esses quatro ícones da sua tela. Ou coloca e também pode mudar para o modo escuro. Lembrando que para aparecer o seu wallpaper, tem que estar sempre nessa opção do meio. Se você mudar, ele muda para o wallpaper dele ou aqui. Mas se você mantiver aqui, vai sempre aparecer o seu próprio wallpaper. E o mais importante, o seu centro de controle vai estar transparente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Por enquanto, é o modo mais fácil de ter o centro de controle transparente. Mas eu vou continuar pesquisando. Se eu encontrar uma outra forma que não seja aplicando um tema à tela de bloqueio, eu trarei para vocês. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!